Olá pessoal, olá amigos a todos que acompanham nosso canal, aquele abraço hoje eu estou aqui para plantar um pouquinho de grama estrela aqui nesse espaço aqui, vou mostrar para os amigos tem uma chuvada boa aqui no Paraná e hoje é um dia especial para plantar grama estrela então esse espaço aqui onde está vermelho, onde está a terra pelada aqui é onde o pessoal tirou o cascalho para cascalhar aqui na frente da casa nova ali na estradinha e aí ficou rapado, aqui era marandu eu vou aproveitar agora e replantar grama estrela e vou mostrar um pouquinho para vocês aí vamos lá? se gostou dessa ideia, se está pondo o pé na grama aí deixa um joinha para esse vídeo crescer aqui no canal e se não for inscrito, se inscreva pessoal a maioria das pessoas que estão assistindo nossos vídeos não são inscritos queria mandar um abraço pessoal do Rio Grande do Norte que está aqui no canal pessoal de todo o Brasil, pessoal de Minas, Goiás aqui do Paraná também, Santa Catarina eu não vou conseguir falar de todo mundo mas um grande abraço do tamanho do Brasil para todo mundo vamos que vamos aqui pessoal, eu faço o seguinte colho as mudinhas onde tem, nessas bordas aqui tem dentro da mangueira ali tem um pouco e vem replantando aqui é uma que eu já replantei que eu plantei no caso outra aqui eu tiro a muda da seguinte maneira quando é dia de chuva fora aquele vídeo que eu fiz lá do copinho esse aqui é um vídeo esse aqui é uma forma mais prática então eu já arranco a toceira com raiz está vendo? aí fica muito fácil de ter, dela pegar mesmo com a chuva como a terra está molhada hoje mesmo com a chuva parar de chover hoje a terra molhada e essa grama com raiz ela vai pegar aqui eu faço assim um buraquinho normal estou tentando filmar eu tiro o ar assim antes de pôr a terra volta a terra em cima não cobre ela toda sempre deixa um pouco de ramo para fora porque isso aqui ela já começa a fazer fotossíntese então para fazer fotossíntese ela precisa estar com a folha para fora e vai fazendo quer que fecha rápido? faz espaçamento curto tem mais tempo? tem pouca muda? você pode fazer espaçamento até de 3x3 4x4 então aqui nesse pedaço eu vou fazer o replantio próximo de 3x3 e se você quiser plantar um milho se você quiser plantar alguma coisa no meio ela aceita o milho, o sorgo ela vai fechar do mesmo jeito e depois eu vou fazer a cerquinha separando aqui já está separada o gado não está vindo aqui mas esse tipo de plantio de grama estrela ele suporta até você fazer onde o gado está você pode fazer aqui no meio da grama tá bom? você pode fazer não tem problema nenhum você pode plantar mesmo com o gado em cima por quê? porque ela sai rasteira ela sai rasteira aqui é um piquete onde o gado bateu ó então tem essas falhas se quiser plantar uma toceirinha aqui eu estou ali você pode plantar logo ela vai surtir virar uma salada junto com a marandu ela acaba ganhando da marandu no futuro mas eu gosto muito dessa grama estrela ela aguenta muito a taxa de rotação dela é muito alta beleza pessoal? vou terminar aqui quando é batemão um papinho pessoal queria mostrar aqui o jeito que eu faço aonde a grama está mais alta eu não tiro muda o que eu faço? eu solto o gado onde eu quero fazer eu pegar o viveiro aqui é ela então eu deixo o gado comer porque daí depois eu venho tirando as toceirinhas sem os fiapos vou tentar tirar um aqui filmando aqui peraí ó então açaí sem o fiapo entendeu? fica mais prático é açaí com a raiz assim ó tá vendo? então essa é a muda porque quando ela está muito fiapuda é bom que ela lastra mais rápido só que se a chuva cessar e a terra secar muito rápido ela acaba indo com muito fiapo e ela perde água então ela desidrata mais fácil tá? então vou voltar a plantar lá mais e mostrar depois pra vocês pessoal tô no último baldinho esse baldinho aqui é um baldinho de que usa em construção ó tá vendo? vai dar três baldinhos vou plantar a área toda porém tem uma parte aqui dela que não precisou que no que mexeu pra fazer o buraco tirar o cascalho tinha um pouco de grama estrela eu tô vendo que brotou um pouco mas eu acredito que com quatro baldinho ia fechar quatro e meio no máximo espaçamento de três por dois em algum momento três por três tá? aqui dá seiscentos metros quadrados esse pedaço aqui certo? tamanho de um lote aí na cidade aqui no Paraná a gente fala uma data mas a antiga aí é um seiscentos metros mais ou menos beleza? vou terminar aqui tá pronto meus amigos agora tudo plantadinho ó uma covinha aqui outra ali ali aqui então foi feito aqui mais ou menos dois por três beleza? isso aqui cresce rápido coisa de noventa dias se o gado se ficar fechado aqui em boas chuvas já tá totalmente coberto o solo por essa grama se você tiver opção nesse período de noventa dias soltar o gado uma ou duas vezes por quê? pra comer aquela grama que ela cresce muito pra cima né no começo então poda ela aqui pra ela soltar mais bruto pra ela quebrar a dormência das gemas laterais pra ela alastrar mesmo tá bom? então essa aqui é a grama estrela roxa tá pessoal? eu também tenho aqui a estrela que eu chamo estrela branca tem um pouquinho de tifton mas aqui se desponta mais é a roxa e a estrela branca estrela roxa por quê? porque ela tem esse talinho meio roxo tá vendo? tá vendo como é que é? então esse pedacinho aqui é onde eu falei que não precisou replantar já tá vendo que tem bastante moitinha já ali ó ó então esse não precisou plantar plantei mais ou menos desse ponto aqui pra lá foi três baldinhos de muda coisa rápida a gente faz aqui eu acho que deu uma hora uma hora e quinze mais ou menos eu tô aqui sempre fazer pessoal no período chuvoso choveu hoje beleza molhou bem a terra então amanhã se ainda continuar chuvoso seria um bom dia pra plantar eu faço assim aqui não falha nenhuma 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 desse jeito porque daí ela já vai com um pouquinho de terra no pé da raiz né e com essa terra ela já tem uma ela já tá resistente ali então ela você coloca ela na terra sobrou a umidade ela já continua crescendo já começa a crescer bastante sobrou uma mudinha aqui ó plantar ela aqui mas enfim mas é isso aí pessoal eu vou ficando por aqui queria agradecer a presença de todo mundo e de novo solicitar pros amigos aí que não forem inscritos no canal se inscreve aí ativa o sininho da notificação e todos os vídeos você vai receber aí em primeira mão tá certo é gratuito é só se inscrever aqui no botãozinho vermelho e inscreva-se grande abraço meu povo até a próxima se Deus quiser valeu gente é gratuito